E me dá na próxima sessão, não dá descolado só o que tinha dado ao velho, a ordem de pagamento. Essa aqui, licitação é feita, e não vai fazer, ou não vai fazer, mas a fila, aquela licitação não quer dizer que a ordem foi executada e foi pago, é gatinho. Como na próxima sessão, nós vamos fazer, vocês têm que aproveitar o que tem o período. Com tudo que falam que é verdade Por isso, existe os dois lados A oposição de um grande respeito do outro Está correto Estão fazendo a função dele E aí, eu estou a fazer aqui E nós temos que fazer a nossa No final, vocês só tem que trabalhar Eu não sei se o meu poder não pode Eu não tenho que trabalhar Nós estávamos ver o que quiser Nós estávamos ver a própria Agora Não adianta Isso aqui Já tem uma Falar E recalar E não tem A prova E não tem prova Não, não vai contar isso Vamos mostrar Mostra o Estado A ordem do pagamento É a vontade que eu faço Viu? Eu sou um É a porta da roca Porque eu vou ver O que eu estou vendo aqui Vai ficar difícil Porque a oposição falou Não vai ficar ativo Não disse uma palavra Ouvindo Não disse Não disse uma arma Eu sei Vocês já estão usados Vem passar a mesma palavra Nós vamos fazer Vocês E não Você vai estar No carro Não such Não Não Vem passar No carro Não Vem passar Vem e aí e aí e aí Pessoal, as vezes a gente não quer ser educado, não quer deixar, e a gente tem que ir a controlar o setor educado. Eu vou mostrar mais uma vez, o ingrediente é a batéria, e a cita é atuar a noite, porque a cita é a mara da manhã da casa, e a gente tem que ir a subir, mas o senhor, o senhor, o senhor, o senhor, os senhores, a gente tem que ir a falar também, não sei o senhor, não sei o senhor, não vai ser o senhor, não vai ser o senhor, não vai ser o senhor. Eu tenho certeza que eu era, eu acredito é mesmo. Eu faço uma analogia, eu posso ser salímpico. Nem comigo, nem com o mandatório de mim. Eu já tenho uma coisa. E o senhor estava funcionando. Eu disse que se alguém quiser se debater o pico, eu falo da servida. Eu não posso, não posso. Eu acho que o mandatório de serviços não vai dar coféria, Não quero que o mandatório de serviços não vai dar coféria. Eu quero pedir de novo! Eu quero pedir de novo, Eu quero pedir de novo, Eu quero pedir de novo. Eu quero pedir de novo, Como é o que você tem que brigar? Eu disse, eu disse, Eu não falei nesta sessão. Eu não falei nesta sessão. Eu disse que a cruz era novo. Você acha que o valor do Estado, a necessidade do poder, mas não posso fazer o poder. Eu não falei nesta sessão. Eu não falei nesta sessão. Eu não falei nesta sessão. Eu gostaria que eu chamei o tratamento, chamei o criouro, os internos de ninguém, eu não chamei ninguém criou. Eu não falei nesta sessão. Eu gostaria de só estar mais no meio. Você tá me dizendo no meio, eu não souve que em uma vez mais que tem algum ouvido eu não posso dizer o mesmo que fica em nenhum ouvido do there. Mão direita do Estado para que, você, você, você e o... de quem não sabe quem vai ter. Mão direita. Não, nenhum. Na mesma forma, que dá para os vereadores e ninguém é entre o trabalho e o mundo está preparado por isso. Então, isso é tudo que tem hoje. Nós temos que pedir todo mundo que vossa excelência respeita o espaço dos colegas.